Música Bom dia, quem fala é a Plague? Hoje eu tô trazendo pra vocês aqui mais um vídeo E hoje eu tô trazendo pra vocês Tainte No Hero Só que de um jeito bem diferente aí É Tainte No Hero versão, os doguinhos aí Daquelas, né, doguinhos Dos cachorros aí Que que foi isso aí? Gostou da minha atuação? Gostei, tô aqui com um dog também Dá um aí Nossa, que troncha E bora lá então pro vídeo, vamos tentar não rir Desse vídeo aí, beleza? E arregaça aí no like, galera, pra dar aquela força aí pra gente E ter a parte 2 aí, porque é muito legal Esse videozinho aí, beleza? Arregaça no like, vamos aí pro vídeo Já começa o cachorro sendo Nossa Dá mó agonia quando eu vejo alguém fazendo isso É, eu também Olha a minha gata, a minha gata aqui, mano Igualzinha, né? Nossa, é bravona mesmo Olha lá Bravona igual a mim O Ted é a sua gata Oxi Olha Você tá com preguiça? Eu não sei Caramba Meu Deus Coitado, filatinha é muito engraçada Ai, tô atrapalhadinha Parece o cara Parece o Ted Ele já fez isso Eita Caraca Ele gosta de banana Meu Deus Caramba, eu já fiz isso A gente sabe que tá matando O que é isso? Por quê? A gente sabe que tá matando Oh, que é isso? Aqui nós estamos Ele não fica todo. Como é o pai? Como é o pai? Ai, olha as patinhas. Olha ele! Que... A minha mãe queria isso. Só que meu pai não vai dar certo não, rapaz. Olha que folgado. É? O que ele vai fazer? Awww. Pegou pro outro. É, que fofinho. Nossa. Molhou todo mundo. Patinha. Eita, óculos. Mói style. Caramba, ele tá sozinho. Não, o cara que tá filmando. Mas acho que é mó estranho queimar a patinha ali na neve, não? É. Que folgado, velho. Olha. Pegou o ursinho ainda, safe. Labrador folgado. Awww. Caramba, parece... Passarinho? É. Você fez isso? Você fez tudo isso aqui? Nossa, tio. Você... Você acha que isso é acessível? Você faz? Isso é terrível. Isso é terrível. Eu não acredito que você fez isso. O cara dele. Ele não sabe se fica feliz ou triste. Ele fala... Nossa. Caraca. No final do vídeo eu vou contar uma engraçada que aconteceu com o meu. Eita. Eita, caramba. Nossa. Meu Deus. Um labrador nisso. Eu quero um cachorracinho. Se não for bater cachorracinho, eu não quero. O que é? É um pombo? Um patinho. Um pato, não é? É um pato. Na piscina. Olha que fofo. Olha o olhinho. Hanna. 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 Ah, ele falando. Hanna. Caramba. Olha o nenê Tony aí. Olha que engraçado. A salsichinha é muito engraçada. Que que? Que isso? Nossa, vai entrar com tudo e não pegar. Quer ver? Olha lá, falei. Olha isso. Nossa, uma bocona. É. Mais empolgadão. É muito bom. Ele tá pescando? Nossa, ele tá. Sério. Ele tá fora de pesca. Eita. Que bonitinho. Ele que foi buscar, Zé. Acho que tinha caído lá. Olha lá. Pegou o peixe. Meu Deus. Nossa. É isso daí. Com gato, ó. E a Arkshire era muito engraçada. Meu. Aqueles negócios que inseram o chão, né? É. Carinha. Carinha. Mó sorriso. É. Sorriso indicando assim. Nossa, sim. Mó feliz. Olha que bonito ele. Sim. Ele senta a mão. Joga! 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 Meu Deus. Vulta. Nossa! Tadinha. Vulta. Nossa. É um pastor? Acho que é um pastor da irmã. Ah! A primeira vez que eu mostrei um espelho, o meu foi assim também. Mas ele ficou com medo. Fui tipo... Meu Deus! Meu Deus! É muito bonitinho esses marronzinhos. Nossa! Tadinha. Tadinha. Oxi! Esse vôlei. Mó vôlei? Vamos! Nossa Senhora! Você na vida, quando a gente tiver um cachorro? Provavelmente. Vai ser eu filmando, daí eu vou ficar rachando. Olha! Como assim? Eu não tô entendendo. Não entendi. Também não, ele tava boiando parecido Não, tadinho Ah, ele tá com boi Ah tá Caraca, olha esse, o mó mergulhou Oxe, ele não sabe nadar? Caramba, ele mergulhou muito, não, ele sabe Caramba, então Eita, ele mergulhou que nem gente Eu nunca vi um cachorro fazer isso Ah não, isso daí foi vocês E aí ele sai andando Gente, é muito engraçado Que ele sai andando, tipo, mó Mano, essa raça é bonitinha demais Ah, olha lá Mó neném da peiga, né Sim Mó criançona Vocês acharam um neném Nossa Olha isso daí Mano, na boia Tá nem aí, né Tipo, tá sempre Tá curtindo o verão Ah, mas esse aí é muito engraçado Eita Ah, golfinho Eles mó vendo golfinho Eu não sei, espero que ele não faça nada Ah tá, ele só viu Mó medo de espelho Mó medo de espelho Mais rápido Esse aí, ele tá estreando a portinha dele Nossa Ele quebrou Ele quebrou É, então Mó descobrindo que é pena Tipo, meu Deus, o que é isso? Objeto desconhecido na gama É Ó lá, o maior medo O rabinho Mó que carinha, né É Tá sonhando Dá vontade de ter mais cachorro Você tem que ir Você tem que ir Feliz 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 Olha, que filho da mãe Eita Uma esposana Os bichos tudo É O pior é que os bichos eram bem maior que ele Esse tubarão Nossa, que da hora, velho Que da hora Quero um cachorro preto Só pra fazer isso Olha o outro lá Uma esposana ali de quebras Olha o golden Eita Que focado Uma propaganda agora É o final do vídeo É muito engraçado Isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Enche de like aí se vocês querem a parte 2 Pra mim, eu me diverti muito Pra vocês, é O que você achou Muito legal, velho Os doginhos Muito legal, dá pega Enche de like aí Mais site em GTA E é isso aí, galera É nóis Valeu e fui